A NB Couto perguntou aqui se você tem mais alguém da sua família que trabalha com polícia, porque eu acho que eu vi alguma coisa relacionada aos bombeiros. Não, não, o Major Palumbo, ele não é meu parente, nós temos o mesmo nome, inclusive isso foi uma confusão danada na campanha, entendeu? Foi uma confusão danada, eu fiquei muito bravo quando eu vi, porque eu liguei pra ele e falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos jogar limpo, eu vou usar delegado Palumbo e você usa Major Palumbo, ou Capitão Palumbo, o que você quiser, pra não ter só Palumbo. Mas ele não podia usar delegado Palumbo também? É, então, e aí eu fiquei bastante chateado, porque eu fui pra periferia de São Paulo, que eu rodei todas as periferias de São Paulo, fui pedir voto, aí vi um santinho sem foto com o número dele, fiquei puto, né? E preto. Quem usa preto? O delegado Palumbo. Fiquei puto da vida, falei, porra, puta sacanagem, caralho, tô aqui me esforçando, sem fundo partidário, dando sangue nessa porra. Mas ele também se candidatou, tava concorrendo? Sim, sim, mas ele não ganhou. Não ganhou? Não. Ah, então... Não, ele é uma boa pessoa, mas isso aí... Votaram tudo pra você. Isso aí eu fiquei chateado pra caralho, caralho, porque é o seguinte, irmão, nós temos o mesmo nome, você vai lá com o capitão, eu vou como delegado, tá tudo certo, vamos meter a foto pra saber quem é quem, e vamos pro pau. É isso. Sim, sim. Fórmula é justa, né? Todos os meus santinhos tinham foto. Todos. Todos. Pra quê? Pra não ter confusão. Mas será que ele também, você não ganhou uns votinhos? Não, porque o meu tinha foto, o dele não tinha. Não, mas o cara, o tiro saiu pela culatra, né? O cara falou, ô, gostei desse cara. Era o major, falou, ô, é o Palumba aí, viu? Então eu acho que cada um na sua, entendeu? É, mal intencionado, né? Não, eu não sei se foi mal orientado, mas é o seguinte, tem o mesmo nome? Vamos dois com a foto. Vamos dois com a foto. Então até faixa minha, tava lá com a minha foto, com essa cara feia que eu tenho, com esse narigão.